Fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente Parar de sofrer por coisas tão pequeninas Deixar de ser menina pra ser mulher Hoje eu vou mudar Por na balança a coragem Me entregar no que acredito Pra ser o que sou sem medo Dançar e cantar por hábito E não ter cantos escuros Pra guardar os meus segredos Parar de dizer Não tenho tempo pra vida Que grita dentro de mim Me libertar Hoje eu vou mudar Sair de dentro de mim e não usar somente o coração Parar de cobrar os fracassos, soltar os laços e prender as amarras da razão Voar livre com todos os meus defeitos pra que eu possa libertar os meus direitos E não cobrar desta vida nem rumos nem decisões Hoje eu preciso e vou mudar Dividir no tempo e somar no vento todas as coisas que um dia sonhei conquistar Porque sou mulher, como qualquer uma, com dúvidas e soluções, com erros e acertos, amor e favor Suave como a gaivota e ferina como a lioa Tranquila e pacificadora, mas ao mesmo tempo irreverente e revolucionária Feliz e infeliz, realista e sonhadora Submissa por condição, mas independente por opinião Porque sou mulher, com todas as incoerências que fazem de nós um forte, sexo, fraco Hoje eu vou mudar Eu deixei esse número andar porque ele é um dos mais fortes de dublagem É onde o dublador mostra a categoria Mudagem de Ivanusa, mudanças, beleza? Belo trabalho Eu gosto de brincar nesse quadro, mas quando requer tem que deixar o talento até o final Muito bom trabalho É difícil essa dublagem, muito difícil Ainda mais você ficar parecendo com ela, é a cara da Ivanusa Só dá um close, vocês dão uma olhada É a cara dela